Fala galera, você está no canal RTF, antes de qualquer coisa, não deixe de clicar em gostei e inscreva-se no canal para continuar acompanhando e ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF. Galera, a dica de hoje é como puxar luva de foco ou simplesmente manopla. Então galera, você já deve ter visto inúmeras pessoas puxando manopla e uma dificuldade de desenvolver esse trabalho. É uma coisa muito simples, você já deve ter visto algo do tipo. A possibilidade de você machucar o cotovelo porque você está batendo com golpes soltos no ar, a pessoa não dá firmeza ou... Óbvio, na academia nem todo mundo sabe o que chama manopla, pessoas com vários objetivos diferentes e de vários níveis, mas é muito simples. O Rafaela está jogando jab direto e ele vai mirar o golpe mais ou menos no meu rosto. Aqui, o que eu tenho que fazer? Eu não posso deixar as mãos abertas para ele, porque senão o golpe dele vai ficar muito para o lado. E eu tenho que dar firmeza para que o golpe dele não fique espanando nem machuque o cotovelo dele. Então, quando eu peço jab direto para ele, eu vou de encontro ao jab dele e vou de encontro ao jab dele. Eu não abro meus braços e nem vou muito para frente, eu trabalho aqui, curtinho, eu estou com as duas mãos ao lado do meu rosto, de uma forma bem confortável, descansando e vou trabalhar. Jab direto, um, dois, um, dois. E vou de encontro aos golpes dele. Então, jab, um, 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 um. O movimento que eu faço, um, dois. Os golpes dele estão vindo praticamente reto no meu rosto e eu estou indo de encontro, como se tivesse que acontecer no meu rosto. Eu boto os movimentos mais curtos, de forma, se eu jogar o golpe muito aberto, ele desfira um golpe muito forte, vai projetar muito meu braço para trás, vai machucar meu ombro. Então, eu deixo meus braços juntinhos e firme. Então, eu dou firmeza para o golpe dele, para que ele possa bater com segurança, para não machucar a articulação do cotovelo e ter golpes mais firmes. Então, ele consegue tirar os golpes com mais força e com mais firmeza. O foco dele, o alto, está firme, mais semelhante ao próprio alto que ele vai desfira, a cabeça do seu adversário. Então, ele não machuca o cotovelo e consegue trabalhar com segurança na manobra. Então, fica... Eu acho que eu trabalho junto quase tanto quanto ele, mas de maneira mais curta. E vai para o final. Detalhe também, você vai de encontro, você afirma, mas você não bate na mão do seu colega. Você não vai machucar dele, nem jogar o golpe dele para baixo. Então, você tem que ir só para firmar o golpe dele. E trabalha praticamente só com o vencedor do seu braço. Está emboladinho no corpo, dá firmeza, firme a mão para não machucar o seu pulso, mas não a ponto de se tornar rígido demais para machucar o seu colega. Então, eu não bato na mão dele. Eu só... Torna o alvo firme e sustente para que ele possa treinar com segurança. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem dessa edição sobre como puxar manobra para golpes retos. Confira, em breve, a segunda edição onde vamos falar sobre golpes curvos, na linha de cintura e cruzados. A gente agradece mais uma vez a participação do Rafael Pass. Não deixe de clicar em gostei, que é muito importante para a promoção do canal. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para participar e fica por dentro de tudo o que rola aqui no canal. Siga-nos nas redes sociais, por hoje é só e até a próxima.